Sonhei que dancei com você E o meu sonho mais bonito foi demais Te abracei, te senti O tema do vídeo de hoje são as versões Esqueci de falar, meu nome é Leonardo Torres E vamos conversar sobre Sandy e Júnior Mas o tema é sim, as versões Porque antigamente pop nacional, pop no Brasil Era basicamente versão do pop que fazia os Estados Unidos, na Inglaterra Então era muito importado, muito inspirado Nas cantoras e nos grupos internacionais E as músicas eram mesmo versões, adaptações traduzidas Então Sandy e Júnior entraram nessa onda Eles foram crescendo e foram gravando versões country, versões pop Versões pop diva, versões baladas pop Versões pop dançante E eu tenho uma lista aqui hoje de 10 músicas Assim, gente, eu não vou falar das óbvias Tem umas que são muito óbvias Algumas óbvias eu vou falar porque são legais Mas algumas são muito óbvias, né Tipo, Celine Dion e tal Essas todo mundo sabe Então vou falar de outras, tá bom? Vamos lá A primeira versão desse vídeo é a música Vamos Construir Que Sandy e Júnior até resgataram na turnê Nossa História É uma música country Que eles cantavam com os titãozinhos de chororó Quando eram bem pequenininhos Mas na verdade, essa música é uma versão de Do Dejude Eu não conheço porque, né, gente? Muito antigo, eu era criança também Eu vou botar aqui embaixo Todos os áudios das versões originais Na descrição, tá bom? Porque aqui se eu botar no vídeo O YouTube vai identificar Vai proibir de monetizar Vai me ferrar Vai querer contestar direitos autorais Eu não tô podendo Então, olha na descrição Que estão todos os links De todos os áudios que eu citar aqui Segunda música versionada desse vídeo É Tô Ligado em Você Que é a música título do álbum, né Tô Ligado em Você E na verdade, ela é uma versão do filme Grease Que é o filme que a Noeli se inspirou Pra dar o nome da Sandy de Sandy Porque o nome da personagem do filme é Sandy Mas isso todo mundo sabe, né? Tipo, o livro é Netundão e tal Todo mundo ouviu muito falar sobre isso nos anos 90 Mas essa música é a versão também Tô Ligado em Você E agora é pra valer Tô Ligado em Você E agora é pra valer O hu 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 se mantém em todos os idiomas Gente, essa próxima eu amo Sonho Real é The Time of My Life Que é a versão do filme Dirty Dancing Né? Eu quando era criança, eu não conhecia Eu conhecia apenas Sonho Real mesmo E aí quando eu ouvi a música em alguma festa, né Do Dirty Dancing Em alguma pista de dança, alguma festinha Eu pensei Ih, é a música de Sandy e Junior Tão cantando em outro idioma E aí as pessoas da festa cantavam em inglês E eu cantava em português, né Porque eu amo essa música, então é Eu vou fazer isso com vocês E aí eu ouvia muito essa música Não tava apaixonada por ninguém, né Porque eu era uma criança Mas eu gostava muito da música E aí eu ficava ouvindo, ouvindo, ouvindo Eu amo E a versão em inglês também é maravilhosa Vê aí na descrição do vídeo Gente, tô muito perdido nesse vídeo, meu Deus Gente, eu tô gravando esse vídeo Não sei se dá pra ver, mas ó A blusa do Eu Vou Com Sandy Junior Quem aqui acompanhou Eu Vou Com Sandy Junior? Se você acompanhou Eu Vou Com Sandy Junior, comente Eu Vou Com Sandy Junior Eu amava, eu amava Eu Vou Com Sandy Junior Próxima música versão é Você É Demais Essa música é uma versão do Bee Gees Que Sandy Junior fizeram depois, mais tarde Todo um pupurri do Bee Gees, lembra? Mais que uma sombra Mais que uma sombra em mim Mas aqui não é essa Você É Demais é a versão de Love So Right Do Bee Gees Então, fique ligado Sandy Junior gostava muito do Bee Gees Sandy Junior não, né? Os pais deles, né? Porque os pais, a gravadora É quem eu oferecia essas músicas Pra eles não gravarem Não acho que as crianças estavam pedindo assim Pai, mãe Deixa eu gravar Bee Gees Não acredito nisso Eu acho que era coisa da gravadora mesmo, tá bom? E aí, a música Etcetera e tal Que Sandy Junior incluíram na set list Da turnê da nossa história Que é aquela música É uma versão de Any Man of Mine Da Shania Twain Que é uma cantora country super renomada Comecei a falar estranho, né? Uma cantora country super renomada Uma cantora country super renomada Vencedora de Grammys Enfim, topíssima Falei igual, hétero, topzera agora Topíssima Nos Estados Unidos E nessa época A gente ainda tinha um pezinho ali No sertanejo, no country Eu acho que é coisa do chororó ainda E eles gravaram Etcetera e tal Que é aquela Tem que ter respeito Me querer demais Tem que ser perfeito Ou mais Sandy, homem perfeito não existe Fica essa aí Essa descoberta pra você Mas Nessa época Sandy achava que existia ainda E que não tava essa música Que era a versão da Shania Quem gosta dessa música? Eu particularmente Não gostava Eu falei isso Um pouco antes da turma estrear E fui apedrejada no Instagram Muita gente queria ouvir essa música Na turnê Eu Do medley dançante É que eu menos gostava Assim, naquele momento Aí Sandy nos gravaram também E começaram a ficar mais Adultinhos Assim Adultinhos não Adolescentes Mas aí tinha umas baladinhas Românticas E aí começaram a fazer versões De quem? Lara Paulzini Inesquecível Todo mundo sabe, né Que é a versão Mas aí Não ter É Uma versão também Que é aquela O telefone chama sem parar O que que eu tô cantando, gente? Eu tô fazendo isso Não tô entendendo Não era a minha ideia Quando eu fui gravar Não pensei assim Ah, vou falar E vou cantar Não Não ter O ruído E seu sorriso Não ter É só É só Mágica Não ter É a versão de Não ser Não ser Não ser Não sei como se fala Em italiano Porque se eu tô errando No inglês Imagine no italiano E a versão dessa música Escreveram em português A gente não gravaram E aí foi um sucesso Gente E aquela música Como eu te amo Quem lembra dessa música? Isso aí é muito lado B E ninguém nem sente falta Porque ninguém nem pede em show Ninguém fala dessa música É como se não existisse É tipo assim É um passado Que as pessoas não estão querendo lembrar Mas San Junior gravaram A versão de I Will Always Love You Que todo mundo conhece Na voz da Whitney Houston Mas na verdade É uma música Da Dolly Parton Que é uma cantora Count E aí eles gravaram a versão Dessa música Que ficou conhecida Pela Whitney Mas na verdade É uma música Da Dolly E não é a refrigerante É a cantora E fizeram isso Gente Uma versão de I Will Always Love You Eu acho Que tem algumas músicas Que a gente não pode tocar Sabe? É tipo assim Shallow Aí vira Juntos e Shallow Now Eu acho que I Will Always Love You É uma dessas músicas Que é melhor não tocar Eu acho que não deu um M Porque não existiam redes sociais Porque hoje em dia O pessoal ia cair matando Gente nessa versão Quem gostava de Príncipe dos Mares Essa música É tipo assim É muito né É Não é a favorita de ninguém Né Do CD É ali esquecidinha É uma música ali De transição Que a gente ouve Porque tá ali Mas não é a favorita de ninguém Até hoje eu só conheço Uma pessoa Que essa era a música favorita dela Que era a Marjorie Cover da Sandy Ela dizia que O Príncipe dos Mares Era a música favorita dela E essa é uma versão De uma música Em espanhol De uma cantora Que eu nunca ouvi falar Na vida Se chama Suenham las sirenas Tipo assim Nada a ver com o Príncipe dos Mares Suenham las sirenas É tipo assim Soam as sirenes Regravaram e virou Saio em cada entardecer Na esperança Gente Por que eu tô cantando Gente Muito louco Muito louco A minha música favorita Gente Ela é versão também É isso Porque versão Não quer dizer Porque versão é ruim Versão pode ser boa Tipo assim Tem versões que são Tipo assim Imortal é versão É legal Inesquecível Vai crescer Inesquecível Não tem como Sabe Tem uma música que são versão E são incríveis Essa é uma delas A estrela que mais brilhar É a versão de Wishing on the same star Então tem a ver Não virou nenhum absurdo A tradução Wishing on the same star It's so hard to leave you I don't really wanna go Essa é a estrela que mais brilhar Né Que é uma música da Diana Diana Warren Diana Warren Diana 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 Acho que você deve falar Diana né Diana Warren Que é uma cantora assim De gente grande Entendeu De Celine De Mariah De Lady Gaga Bem na época Lady Gaga não existia Mas Ela viria a ser Tinha esse potencial De ser uma compositora Da Lady Gaga Que ainda iria surgir A Diana Warren É tipo assim Uma compositora Top, top, top De linha Entendeu Ela é alto nível E aí A Sandy Fez a versão Em português Dessa música A Diana deixou E elas assinaram Juntas Essa música Gente Eu amo A estrela que mais brilhar Eu amo essa música Eles cantaram no show Gente Chorei Chorei Claro né A gente chorava até Com o Digi Digi Joy A estrela que mais brilhar Chorei Claro que chorei Gente Eu não falei pra vocês Vocês tem que curtir O vídeo Vocês tem que comentar Comenta qual a versão Que vocês mais gostam Qual que vocês não sabiam Que era a versão Qual música vocês gostam mais Na versão original Ou qual vocês gostam mais De Sandy Junior É isso né Que as vezes a gente gosta mais De Sandy Junior Do que na versão Tipo as músicas do BG's Eu gosto mais Na versão de Sandy Junior Eu não vou mentir pra vocês Porque eu conheci primeiro Com Sandy Junior Gosto sim Então me contem A última música É da carreira internacional É Vou ter que falar inglês né We've only just begun We've only just begun To live Não vou cantar o resto Porque cantar Já sou ruim em português Imagina em inglês né gente Minha língua não acompanha Meu raciocínio Meu inglês é o que Eu sobrevivo Mas assim Falar, falar A gente não tá falando Mas é We've only just begun We've only just begun We've only just begun Essa música Eles não fizeram versão No sentido de traduzir Adaptar pro idioma português Eles gravaram em inglês mesmo É tipo o que É um cover né A gente chama de cover Mas é uma versão Que é uma outra gravação né A versão deles pra música Então É uma versão sim The Carpenters Eu tenho dificuldade De falar esses nomes estranhos The Carpenters The Carpenters The Carpenters Gente eu era tão feliz Quando eu era criança E eu lia em inglês Como era em português mesmo Então eu ia falar assim The Carpenters Eu ia falar isso E eu era feliz assim Mas é The Carpenters Que são o que Os Carpinteiros É o nome do grupo Da banda É Os Carpinteiros E Sam Jr. E Sam Jr. Fizeram a versão Que as pessoas lá fora Eu já conheciam né Achei aí um Não sei Não achei muito Como eu posso dizer Não achei muito inteligente né Porque o pessoal lá fora Eu já conhecia Mas outra música Que é versão também É Words Are Not Enough Também é versão Mas assim Não estourou Nos Estados Unidos Mas foi um sucesso Lá no Reino Unido Words Are Not Enough É também versão Tem várias né Como você É versão Inesquecível Imortal Qual mais Splish Splash Gente Splish Splash Todo mundo conhece né A versão verdadeira né Então tem várias Aqui nesse vídeo Eu quis falar algumas Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha alguma Que vocês não conheciam Que descobriram agora Que eu tô aqui Pra descobertas né Quero trazer descobertas Então eu espero Gente Tô muito louco Nesse vídeo Então espero Que tenha surgido o resultado Que tenha sido bom pra vocês Espero que vocês comentem Se você não se inscreveu ainda no canal Se inscreve Porque toda semana Eu tô fazendo um vídeo Sobre Sandy Júnior E aí que a gente fica Mantendo o assunto Vivo Entendeu A gente vai Trocando essa experiência E Eu falei aqui Do We've only just begun Né Que é do CD Internacional Uma das ideias De vídeo que eu tenho É falar da carreira Internacional deles Então se você quer Que eu fale da carreira Internacional deles Comente aqui Quero saber mais Da carreira internacional Flopou ou não Foi sucesso O que aconteceu Por que não continuou Comente Que aí eu posso fazer um vídeo Falando da carreira internacional Hoje foram as versões Eu quero saber qual versão Que você mais gosta Diz aí Então se inscreve no canal Curte o vídeo Manda pros seus colegas Pra todo mundo ficar aqui Nessa vibe Nessa comunidade De Sandy Júnior Minha descrição tá ótima Beijo Tchau Tchau